Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas Capítulo de número 8 Vamos ler a partir do versículo de número 40 Quem encontrou? Lucas capítulo de número 8, versículo de número 40 E aconteceu que quando Jesus a multidão recebeu Porque todos o estavam esperando E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa Porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte E indo ele apertava a multidão E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos E gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum deles pudera ser curada Mas chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido E logo estancou o fluxo do seu sangue E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele Mestre, as multidões te apertam e te pressionam E dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou Porque bem conheci que de mim saiu virtude Amém igreja? Fecha a bíblia, coloque no banco, na cadeira E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado Eu falei bonito, não deu certo Perfumado deve ter alguém Isso, aperte a mão dessa criatura com carinho Até ela falar aleluia Pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te exaltamos e te glorificamos E entendemos que dentro de alguns minutos E este santuário ficará pequeno Para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus Os que vieram tristes, começarão a saltar de alegria Os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo E antes que eu comece a revelar os seus segredos Cerque esta igreja com a sua presença E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Hortolândia Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória Que aqui será derramada Rasgue os céus sobre nós Manda anjos de fogo descerem aqui Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos Comecem a esparramar estas brasas entre nós E onde houver um crente cheio do Espírito Santo Pega ele nesta noite, Jesus E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração Fala conosco, fica conosco É o que eu te peço agora e sempre E toda a igreja diz Amém! Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus Porque ele é bom Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé Amigos que vieram de perto ou de longe Para este lindo culto Estar na presença de Deus Deve ser para nós motivo de imensa alegria Imagine que nesse exato momento Quantas pessoas que um dia pisaram no Santo dos Santos Estão se arrumando ou saindo de casa Para irem para as baladas Para irem para as bocas de fumo Alguns estão indo para dentro dos hospitais Outros de dentro do hospital estão indo para dentro de uma UTI Possivelmente muitos não verão o sol brilhar amanhã Com todas essas misérias acontecendo neste exato momento Você teve a melhor de todas as escolhas E veio passar uma noite na presença de Deus Com certeza existe uma recompensa Para aqueles que sacrificam Uma noite de sábado Para estar na presença de Deus E essa recompensa vai chegar hoje para você Alguém acredita nisso? Então dê mais um grito de glória a Deus por favor Eu prometo que não vou demorar muito, tá? Esses dois textos que eu li na Bíblia Sim, dois textos Porque eles contam duas histórias Conta a história de duas mulheres Uma está iniciando a vida E a outra está terminando a sua vida A que deveria estar iniciando a vida morreu A que deveria estar terminando a vida Embora o seu corpo estivesse de pé A sua alma, o seu espírito já estavam mortos há muito tempo Uma é a filha de Jairo Uma menina de 12 anos A outra, a Bíblia não conta para nós o seu nome Só diz que fazia 12 anos Que ela lutava com uma enfermidade incurável Como a Bíblia é linda quando ela fala conosco, né? Uma menina vivia há 12 anos E uma mulher morria há 12 anos Olha que interessante Uma menina há 12 anos vivia E uma mulher há 12 anos morria Importante é que essas duas mulheres vão cruzar o caminho do Mestre E Jesus vai dar vida para as duas Vai dar para elas uma oportunidade De caminharem um pouquinho mais nessa terra Interessante aqui É descobrir que Quando Jesus vai Visitar a filha de Jairo Ele não vai sozinho Mas ao entrar dentro da casa de Jairo E entrar dentro do quarto onde a menina estava Jesus faz questão Que somente 3 pessoas Que estavam na sua comitiva Farou o pai e a mãe da menina Entrem com ele dentro do quarto Não sei se vocês já repararam isso Jesus já tinha a sua escola Ele já tinha os seus 12 discípulos Que ele transformaria em apóstolos Mas quando ele entrou na casa de Jairo Para entrar dentro do quarto onde a menina estava Jesus não deixou todos os seus discípulos entrarem Ele só deixou 3 discípulos entrarem com ele no quarto Onde estava a filha de Jairo Ele só permitiu que Pedro Tiago E João Qual o nome deles? Pedro Tiago Entrassem com ele dentro do quarto E a pergunta que fica é Por que Jesus não deixou os outros 9? Os outros 9 não eram escolhidos por ele? Não eram homens especiais também? A nossa fé não está estabelecida e alicerçada na fé dos apóstolos? Não é isso que nos diz as cartas de Paulo? Pois bem Se eram tão importantes E se eram tão homens santos Por que nem todos puderam entrar dentro do quarto Onde aquela menina estava? Só isto aqui daria uma meditação de pelo menos umas 5 horas Mas como nós não temos tanto tempo assim Eu só quero deixar um breve resumo É simples Nem todos os que caminham Estão preparados para ver Eu vou falar de novo Opa Meu chefe O senhor chegou aqui Eu nem vi Reverência E veio num terno bonito Está parecendo um manequim de vitrine de shopping center Então imagine senhoras e senhores Irmãos e irmãs Que nem todos os que caminham Estavam preparados para ver Isso aqui me traz tanta coisa à mente Eu me lembro que quando o garotinho ainda na igreja Estávamos num congresso E em uma tarde Um dos pregadores Foi nos falar sobre escatologia bíblica Aquelas matérias antigas Que os crentes antigos amavam Sobre a volta de Cristo E o pregador disse Naquela tarde Algo que eu nunca mais esqueci Ele disse Eu não falo e não ensino Apenas uma igreja nesta tarde Ele disse Eu estou ensinando duas igrejas nesta tarde Uma é a igreja militante E a outra É a igreja triunfante E ele explicou A igreja militante É aquela do qual todos nós fazemos parte Todos aqueles que tem uma carteria de membro Que passaram pelo batismo nas águas Que frequentam a igreja Todos estes militam Mas quando a trombeta do arrebatamento tocar Nem todos os que militam Vão triunfar Nem todos os que dizem Senhor, Senhor Entrarão no reino dos céus Então eu aprendo Que não basta estar com ele É preciso estar dentro dele É preciso estar A palavra dele habitando Morando dentro do nosso coração Porque que nove discípulos Não puderam entrar dentro do quarto Com Jesus Para ressuscitar aquela menina Porque embora estivessem com eles Eles não estavam maduros ainda Para ver o milagre daquele porte Não estavam preparados Para olhar para uma cama E ver uma criança morta Eu não sei se alguém aqui Já foi em um velório de uma criança Alguém já foi? Levante a mão para eu ver Você perceber o clima É muito diferente De quando você vai em um velório De um adulto Ou de um ancião Porque é contra a lei da natureza Uma criança morrer Porque uma criança não nasce para morrer Ela nasce para se desenvolver Criar uma família E lá no auge da sua existência Então sair deste mundo para o outro É assim que deveria ser Quando uma criança morre É uma tragédia que acontece É uma tragédia que tira todas as pessoas Do seu lugar Mexe com a alma Mexe com o sentimento da família E eu não estou falando algo que eu estudei Estou falando algo que eu vivi Eu enterrei um filho E eu sei quão difícil é Eu me lembro que quando estava lá dentro Daquela sala do hospital Onde colocam os mortos, o necrotério Eu estava desembrulhando uma roupinha Que eu havia recebido de um amigo De um irmão lá do Rio Grande do Sul Que era uma roupinha Estava embalada Era a roupinha que eu ia apresentar Ao meu filho na igreja E eu vesti o meu filho com aquela roupa E quando eu fui ajeitar o caixão Onde ia colocar ele Me deu desespero Eu orava, eu gritava Eu falei, Jesus, troca de lugar com o meu filho Me leva, mas deixa ele vivo Ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe Nenhum parente Deveria ter que participar de um momento como esse E Jesus sabia disso Quando Jesus entrou dentro do quarto E viu a filha de Jairo morta Pedro, Tiago e João estavam com ele O próprio filho de Deus Foi colocado em prova naquele dia Sabia disso? Se você pegar os três mortos Que Jesus ressuscitou no seu ministério O único morto a quem Jesus usa Um idioma extinto É a filha de Jairo Ele vai olhar para a menina E vai falar assim Talita Acumi Talita Acumi Moça, menina Eu te digo, levanta E muitos crentes Achando que Talita Era o nome da menina Colocaram o nome Nas suas filhas de Talita E não era Jesus estava usando Um idioma já extinto Para falar não com a menina Não com Pedro, Tiago e João Que estavam ali no quarto Não com a mãe E o pai da menina Jesus estava falando Com o espírito da morte Que estava sobre a menina Jesus estava dizendo assim Para o espírito da morte Talita Acumi Ele estava dizendo Pelo poder do Talit Alguém sabe o que é um Talit aqui? E um Talit Tem um irmão ali que diz que sabe Um judeu não ora com a cabeça descoberta O judeu todas as vezes que vai orar Ele pega um pano santo Que chama-se Talit Ele cobre a cabeça E na ponta desse Talit Tem 613 cordinhas Cada uma termina com um nó dado O judeu quando vai passar uma noite em oração Ele se cobre com aquele pano E ele vai pegando naquelas cordinhas Para ele não correr o risco De recitar algo que ele já havia recitado E ele recita então as 613 leis Que existem no livro de Levítico Por isso 613 cordinhas naquele pano Ele passará a madrugada orando Porque para recitar 613 leis de corda Precisa ter sabedoria Tempo e piedade Como Jesus sabia que ele ia enfrentar Talvez a maior luta da sua existência Porque entrar no quarto E ver uma criança morta E o espírito da morte prendendo ela Jesus é obrigado a olhar para o espírito da morte E dizer assim para ele Eu não vou temer você Porque eu não estou aqui sozinho Eu estou aqui revestido por uma unção Uma unção que eu recebi na madrugada Enquanto eu orava com o Talit Que me cobria Eu estava sobre o poder do Talit Ou seja, eu estava coberto Em reunião com o dono do universo E em audiência com o dono do universo Ele me disse Pode ir que a minha presença vai com você E aí Jesus disse para ela Talita com mim Ou seja, pelo poder do Talit Levanta Pelo poder da oração feita com o Talit Levanta E a menina levantou para a honra e glória de Deus Pai Só para te lembrar O mesmo Jesus está aqui nesta noite E ele pode fazer algo divino nesta noite Ele pode fazer na sua vida O que fez na vida de Jairo Que conhece a história Sabe que Jesus estava pregando Em um ambiente E Jairo foi até ele Quando Jairo estava se aproximando de Jesus Alguém disse a Jairo Não incomodes o mestre Porque a sua menina já morreu Ou seja, já tem um velório na sua casa Jesus ouvindo a história Perguntou do que se tratava Quando ele ouviu a história Ele disse Eu vou na sua casa Era a maneira de Jesus dizendo assim Eu vou até o velório E eu vou acabar com o velório nesta noite Você pode não acreditar no que eu vou dizer Mas tem pessoas aqui Que embora viessem para cá Estão aqui me olhando Alguns até tentaram dar glória a Deus Mas se pudessem Estariam em casa agora Porque deixaram dentro da sua casa Um profundo e poderoso velório Tem alguma coisa que morreu lá Não sei se foi o casamento Se foi a vida dos seus filhos Se foi a carta do emprego Que você recebeu Dizendo que você está desempregado Eu sei que ficou um velório na sua casa E você veio até Jesus No meio do caminho Os demônios disseram Volta para casa Porque não adianta Não tem esperança para lá Mas olha o que Jesus manda o pregador te falar Fique em paz Quando o culto terminar Você não vai voltar para casa sozinho Jesus vai pegar na sua mão E vai entrar na sua casa E vai acabar o velório nesta noite lá Só quem acredita nisso Dá um berro de glória a Deus Por favor Como a Bíblia é linda e maravilhosa Mas A Bíblia Sagrada diz Que enquanto Jesus ia para a casa de Jairo No meio do caminho Ele passou pelo centro de uma praça E quando as pessoas descobriram Quem era que estava passando ali Que era o tal Rabino O tal Rabi da Galileia Que fazia sinais Prodígios e maravilhas As multidões vieram de todos os campos As vilas Os becos Os campos E os valados Ficaram vazios Todos se aglomeraram em torno de Jesus E Jesus tentando andar Não dava conta Porque as multidões O pressionavam E de repente No meio daquela pressão toda Jesus para E espantado Dá um grito Quem Me Tocou Os discípulos Que estavam fazendo ali A segurança de Jesus Imagino blindando Jesus Para as pessoas não tocarem nele Pedro mais próximo Dizem Senhor O que o senhor está falando Que alguém te tocou É claro que alguém te tocou Olha aqui As multidões te oprimem E Jesus diz Não Pedro Alguém Tocou A minha alma Essa pessoa que me tocou Não é como as outras Que querem tocar no meu rosto Querem roubar um pedaço Do meu vestido Para levar para casa E colocar sobre os doentes Essa pessoa que me tocou Não estava atrás do meu suor Para que alguém faça chá dele Não Essa pessoa tocou com fé Ela tentou tocar no meu corpo Mas não conseguiu Ela só conseguiu Com a ponta dos dedos Tocar na minha roupa E quando ela tocou na minha roupa Ela atraiu Como um imã Ela atraiu a unção Que estava dentro de mim E esta unção Desceu sobre esta pessoa E ela foi curada Aqui eu aprendo outra coisa No mesmo sentido da menina Não basta estar perto dele Não basta caminhar com ele Colado nele Se a sua intenção Não for sugar O que está dentro dele Você já percebeu Veja só Nós estamos em um culto A maioria das pessoas Chegaram no mesmo horário Cantamos os mesmos hinos Nosso levita Que quase me fez Ir para o céu direto Eu falei Jesus não deixa eu morrer agora não Porque eu senti muito Jesus Enquanto você cantava Só que aí eu abri os olhos Eu vi enquanto ele cantava Eu sentia Jesus Meu corpo tremia Vi pessoas adorando E vi pessoas abrindo a boca de sono Vi pessoas mexendo no celular Mascando essa desgraça desse chiclete Outros não param de andar na igreja Vai para cá e para lá As coisas acontecendo Você consegue perceber Alguns conseguem tocar nele Outros conseguem tocar através dele E somente quem consegue atravessar A parte natural Recebe o seu milagre Eu espero que nesta noite Aconteça isto com você Posso ouvir mais um Glória a Deus? Faz muita música para mim Roberto Quando nós vemos a história Parece muito simples Mas não é assim A Bíblia diz que esta mulher Do fluxo de sangue Há 12 anos Ela lutava contra a enfermidade A Bíblia diz que ela gastou Tudo o que tinha E a Bíblia Sagrada diz que ela estava No final da sua vida Lá na terra do Oriente Médio Nos tempos de Jesus Como a alimentação era diferente E a expectativa de vida das pessoas Eram diferentes As pessoas morriam muito cedo Era raro alguém viver mais do que 40, 50 anos Porque Israel vivia debaixo De uma opressão dos romanos E eles eram escravos Escravo come o que resta Escravo trabalha duas vezes mais Que os outros Pela força que eles Exerciam trabalhando E pela falta da alimentação Correta Simplesmente Esse povo Tinha uma expectativa de vida Muito pequena Viviam muito pouco Vou esperar aqueles irmãos Sentarem ali Vou pedir para os diáconos Por favor Não coloque mais ninguém Aqui dentro Enquanto eu estiver pregando Não Por favor Porque eu estou pregando Chama muito a atenção Chama a atenção de quem está olhando Chama a atenção de quem está pregando E se eu perder O fio da miada aqui Eu não consigo mais pregar Semana passada Eu estava pregando no ambiente Estava naquela inunção Começaram a andar dentro da igreja Comecei a olhar as pessoas andando Daqui a pouco Eu fui falar Jesus Saiu o Genésio Ha 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 Porque não era você Então Por favor Enquanto eu estiver pregando Ninguém mais se locomova A não ser que for Uma necessidade muito grande Se você tiver que ir para o banheiro Porque você está com uma diarreia Aí a gente vai entender Porque não tem quem segura uma diarreia Amém igreja? Posso ouvir um glória a Deus mais alto? Olhe para o seu irmão e diga Fique ligado E não atrapalhe o culto Aquele glória a Deus Que só vocês sabem dar? Voltando aqui ao assunto Lá em Israel Como as pessoas viviam menos Porque a alimentação era diferente E porque o mundo era diferente A expectativa de vida de uma pessoa Era muito curta Então o próprio organismo Dos seres humanos Se habituaram naquele tempo A viverem dentro da sua expectativa Imagine que uma menina Em Israel Há dois mil anos atrás Ela tinha o seu fluxo de sangue Iniciado Ou seja, a sua menstruação Quando ela tinha doze anos de idade Quantos anos eu disse? Não sei se vocês sabiam Maria, a mãe de Jesus Foi desposada por José Quando ela tinha treze anos de idade Não era pedofilia naquela época Porque era a cultura daquele tempo E por causa da expectativa de vida Daquele tempo Quando uma menina No Oriente Médio Ela menstruava E ela chamava a mãe E falava A mãe já havia deixado Separado uma trouxinha de roupas Porque isso era esperado Naquele tempo Era esperado que a menina Saísse da fase de infância E fosse para a idade Já da maturidade E como com doze anos Já menstruavam Com doze anos para cima Elas já podiam se casar Então a expectativa Era que casassem cedo Tivessem família cedo Porque morriam muito cedo Naquela época Quem entendeu? Eu entendi Então a mãe Já deixava Sempre separado Uma trouxinha de roupa Para quando a menina Falar mãe Chegou o meu ciclo menstrual A mãe avisava o pai E o pai Todo orgulhoso Se ajeitava Colocava o pé Para fora de casa E atrás dele Vinha a mãe E a menina A mãe segurando a mão Da menina Com a trouxinha de roupa E o pai De cabeça erguida E andando pelo meio da rua Gritando Imunda Imunda Como ele gritava Todos olhavam E isso não era Nenhum demérito Porque como todo mundo Olhava e via uma menina Pequena Todo mundo sabia Que ela tinha virado mulher E se ela tinha virado mulher Agora os vizinhos Poderiam pegar os seus filhos E chegar naquela casa E pedir a menina em casamento Então o pai Andava pela rua Gritando Imunda Imunda Era uma maneira De ele anunciar Minha filha já está pronta Para casar Quem quiser casar É só procurar a gente Olha como era a cultura E a menina Era arrancada Do seio da família Do seio da cidade E ela era arrastada Para fora da cidade As cidades eram cercadas Com muralha Naquele mundo antigo Havia um grande portão O portão era aberto De manhãzinha E fechado Antes de escurecer Para evitar Que salteadores entrassem Estão entendendo até aqui? Do lado de fora da cidade Havia um lugar Chamado Vale dos Rejeitados Qual o nome do vale, igreja? Vale dos Rejeitados Pergunte para mim Quem é para lá, pastor? O nome já diz Os Rejeitados Moravam no vale dos Rejeitados Os aleijados Os leprosos Os cegos Os coxos Os mancos Pessoas que nasciam Com alguma alteração No seu organismo Pessoas que nasciam Com uma anomalia física Pessoas que nasciam Sem orelha Sem um braço Sem as pernas Pessoas que nasciam Com os pés virados para trás Porque desde que o mundo é mundo Isso sempre aconteceu E do lado do vale dos Rejeitados Havia uma casa grande Que era um lugar Onde eram colocadas As meninas Que menstruavam Dentro desta casa Ficava uma espécie de Freira Uma espécie de Ama Uma mulher De respeito Mais velha Amparada por outras Como se fossem enfermeiras Para cuidarem Dessas meninas Pelo período delas Do ciclo menstrual E o ciclo menstrual Eram apenas Cinco dias Quantos dias? Então a menina Embora fosse arrastada Pela mãe Com o pai no meio da cidade Chorasse E quando saia Para fora da cidade Era a primeira viagem Que ela fazia Para fora da cidade Quando ela era entregue Na mão desta ama Desta freira A freira ou a ama Dizia a menina Fique tranquila Não é para sempre São apenas poucos dias A mãe dava um beijo Na filha E falava Filha Daqui cinco dias Eu venho te buscar A menina Ficava chorando Vendo a mãe Voltar para a cidade E o pai Cinco dias depois A mãe Não era o pai A mãe ia buscar a menina Não precisava do pai mais Porque agora a menina Não estaria mais impura Porque terminou O ciclo menstrual A mãe vai até A casa grande Bate a porta Abre a porta A ama A freira que lá estava E a mulher diz A outra mulher Infelizmente sua filha Não pode sair ainda E a mãe pergunta Por que não? Porque o ciclo menstrual dela Está alterado Era para ter terminado Mas não terminou A menina pela janela Chora E a mãe diz Fique tranquila Aconteceu isso com a sua tia Aconteceu isso com a sua avó Aconteceu isso com o parente Com a vizinha Filho da fulana de tal Amanhã a mamãe vem te buscar Porque amanhã termina No sétimo dia A mãe está lá E a menina Tem o seu fluxo de sangue Sem parar Uma semana depois O fluxo de sangue Da menina não para Um mês depois O fluxo de sangue Dela não para Meio ano E a menina A menina ainda está sangrando Um ano E a menina ainda está sangrando Dois anos E a menina ainda está sangrando São doze anos Quantos anos eu disse? Doze A pergunta que eu faço Quem aqui suporta Uma luta Tão pesada Por doze anos? Quem aguenta? Quem tem paciência? De cuidar de um doente Por doze anos sem parar A prova de que o ser humano Não tem paciência Tem nome Asilo Qual o nome eu disse? Quem já foi no asilo aqui? Você entra no asilo Dá uma angústia Porque você vê ali pessoas Pessoas Seres humanos Que deram a vida Pelos filhos Que deram a vida Pela sociedade Aí o filho E a filha Não tem paciência Porque agora estão casados O meu marido Não quer A minha mãe A minha esposa Não aceita A minha mãe Nem o meu pai Então pelo meu casamento Para salvar ele Eu deixei minha mãe E meu pai lá Isolaram As pessoas Não tem paciência Com doentes Eu não sei se alguém aqui Tem algum parente Que tem câncer Quando o câncer Bate a porta De uma família Na hora A família toda Se comove Vem gente Lá da Conchinchina As pessoas pegam avião Gastam tudo que tem Vem de bode Vem de jegue Mas vão lá Para prestar Sua solidariedade Assim Conta conosco Que for preciso Nós estamos aqui Primeira semana É amor incondicional Um mês As pessoas estão lá ainda Segundo mês É família Estou precisando de dinheiro Porque não tem como Abastecer o carro Para levar no hospital As pessoas já começam A desligar o WhatsApp Dois meses depois Ninguém mais Quer ser parente Seis meses depois Acabou É como se a pessoa Já tivesse morrido Eu olho essa história E a primeira vez Que Deus falou isso comigo Quando eu entendi a história Eu chorei Porque essa menina Ficou doze anos Abandonada A Bíblia diz Que ela vendeu tudo Ela vendeu o que? Como que ela vendeu tudo? O que ela tinha Se ela era uma menina Quando foi para lá? O pai e a mãe Venderam tudo Deram a parte dela E disseram para ela Se vira O pai e a mãe Saíram da cidade E mudaram para outro lugar Pergunte por quê? Porque naquela época Toda doença Que não tinha explicação Era tida como uma maldição As pessoas diziam Ih, a filha do fulano de tal Está com aquele problema ainda É pecado Pode vasculhar Que tem pecado escondido Essa menina Deve ter seduzido alguém O pai deve ter Bolinado com ela O pai deve ter abusado dela Para Deus Está tratando desse jeito Isso aí É algum tipo de pecado escondido E começam as murmurações Da mais uma sociedade religiosa Como era naquele tempo O pai e a mãe Não suportaram E mudaram da cidade E abandonaram a menina E abandonaram a menina lá dentro A história dela Fica Conhecida em toda aquela região Como a mulher fantasma A mulher o quê? Pergunte por quê, pastor? Como ela tinha um fluxo de sangue Ininterrupto Por 12 anos a fio Ela tinha uma anemia profunda A anemia profunda Deixou a pele dela Esbranquiçada Em qualquer ambiente que ela fosse Ela se destacava Das demais pessoas Que não tinham esse problema Ela andava com uma burca Que deixava até os olhos dela Apenas os olhos dela Para fora Para não ser vista Porque todas as pessoas Como conheciam a história dela E ela por ter a pele branca Podia ser confundida Com um leproso Que tinha a pele branca também Essa mulher passou 12 anos Num inferno Em um calabouço Trancada dentro daquela casa Perdeu pai Perdeu mãe Perdeu tudo Até que um dia Acredito que deve ter sido Por volta de meio dia Uma hora Porque o portão da cidade É aberto às 6 da manhã E fecha às 6 da tarde Jesus havia Pregado em um ambiente Está vindo para a casa de Jairo Tem uma praça no meio do caminho É na praça que as pessoas Tomam conta dele Devia ser entre meio dia E uma hora da tarde Quando Jesus cura O cego que estava por ali Quando Jesus cura Os paralíticos estão por ali Porque a Bíblia não conta tudo João escreveu dizendo Que se todos os milagres de Jesus Fossem escritos nos livros Nem todos os livros do mundo Conteriam Teriam folhas suficientes Porque onde Jesus estava Aconteciam milagres E aí Alguém que estava lá No meio daquela multidão Possivelmente um habitante Do vale dos rejeitados Um cego Um coxo Um leproso Que estava no meio da cidade Pastor Mas como assim Se eles eram amaldiçoados Se eram Viviam no vale dos rejeitados Como é que alguns Vinham para a cidade Os que vinham para a cidade Recebiam uma espécie de Alvará da prefeitura Para poderem Esmolar Alguém se lembra Do cego Bartimeu Ele estava sentado Meio fio Jesus veio Uma multidão Ele ouviu gritos Falando para ele Que era Jesus Ele dando uma grita Aí alguém mandou ele Calar a boca Aí que ele gritou Mais alto ainda Gritou tanto Que chamou a atenção De Jesus Jesus perguntou O que está acontecendo Alguém disse Tem um cego ali gritando E Jesus disse Traz ele até aqui Quando alguém chegou Perto do cego Falaram o que para ele Para de gritar Porque o mestre está cá E te chama A Bíblia diz que Bartimeu ficou em pé E ao invés de andar Ele pegou uma capa Que estava sobre ele O que que ele fez Com a capa Quem lembra Só um irmão Leu a Bíblia aqui O que que ele fez Com a capa Ele pegou a capa E jogou fora Por que Porque será que Esquentou o corpo dele Ele não estava mais com frio Não Aquela capa Era o alvará Que a prefeitura Tinha dado a ele Somente alguém Que tinha aquele tipo De pano envolto no corpo Estava autorizado A pedir esmolas Mas ele não podia Dormir na cidade Ele dormia nos Vários rejeitados Quando dava seis da manhã Ele colocava a capa E vinha para a cidade Abria uma porta Ele ficava esmolando No final do dia Quando ele pegava Todas as esmolas Que ele havia recebido Ele ia lá na feira E pegava o resto De frutas De batata O que tinha Sobrado Ele comprava Pegava a sua trouxinha Antes das seis da tarde Porque a porta da cidade Vai fechar Ele saia E ia lá no Vários rejeitados E repartia Com todos os rejeitados A comida Nesse dia A pessoa que saiu Seis da manhã Do vale dos rejeitados E foi pedir esmola Voltou antes da hora E voltou Com uma notícia Ele atravessou o portão Chegou no vale Gritando Chegou um milagre A um homem A um homem Israel Fazendo milagres Chamam ele De Yeshua Estão dizendo Que ele é o Messias Imagine uma cena De filme de terror Parecendo The Walking Dead Imagina Saindo das suas tendas Gente leprosa Gente com doenças Purulando Pus E sangue Pessoas com anomalias físicas Cegos Coxos Aleijados Todos vindo perto Desse que está contando A história E lá na casa grande Que estava perto Um monte de menina Colocando a cabeça Para fora da janela Para ouvir a história E aí esse que está chegando Diz assim Tem um homem Fazendo milagre Na cidade Eu vi Paralíticos andarem Eu vi E imagina as pessoas Do vale do rejeitado Dizendo O que você veio fazer aqui Eu vim aqui Falar para vocês Vocês não tem coragem De ir lá Se vocês tiverem coragem De sair daqui E ir para lá Possa ser que vocês Recebam o milagre Por um momento A esperança Desce no coração Daquela multidão Mas de repente A razão Começa a falar mais alto E alguém começa a dizer Mas Se a gente andar na cidade Sem o alvará A gente não consegue chegar Nem no meio da cidade A gente é apedrejado Sem a autorização A gente não pode entrar Os leprosos Que tinham autorização Para andar na cidade Como aqueles que foram Até Jesus Eles tinham uma plaquinha Aqui no peito Escrita Imundo As pessoas Só podiam andar na cidade Se não fossem perfeitas Se tivesse autorização E a autorização Tinha que ser Suficientemente Para as pessoas verem Ou a capa Coloída sobre os ombros Ou a plaquinha no peito E 98% Daqueles que estavam No Vale dos Rejeitados Não tinham plaquinha nenhuma Se andassem na cidade Se andassem na cidade Alguém visse Um leproso Alguém gritasse Olha o leproso Olha isso As pessoas estavam autorizadas A matar eles Veja só A esperança chegou Mas a razão Veio junto E quando a razão Vem Você tem que lutar Contra ela Ou se entregar A ela Por exemplo Se você convidar O seu patrão A sua patroa Para ele vir Aqui dentro Dessa igreja Eles vão dar risadas De você Porque eles são Perfeitos demais E ricos demais Para vir em um lugar Pobre Num ambiente tão pequeno Porque isso é a razão Agora se a sua patroa Se o seu patrão Estivesse passando Por aquele vale E ela já foi Em macumbeira Já foi em tudo quanto é lugar Não conseguiu encontrar A saída do seu problema Se a senhora Falar Vamos ali na minha igreja Por causa do problema Ela entra aqui dentro Sim ou não? Enquanto há razão A emoção Não opera A razão Entrou no coração De todos aqueles Leprosos Cegos Paralíticos Todo mundo Que tinha tido Um pouquinho de esperança Agora a esperança Foi embora Porque as desculpas Deles são essas Ah, eu Leproso Eu ainda vivo Mais uns 3 anos Se eu entrar ali E não dar tempo De ir até esse tal De Jesus aí Eu vou morrer antes Então eu tenho Duas escolhas Ou morro antes Ou fico aqui Espera a morte Chegar daqui 3 anos E a maioria Sabe o que preferiu? Eu vou é ficar aqui mesmo Do jeito que eu estou Porque aqui Pelo menos eu tenho comida Aqui eu tenho o mínimo Necessário para viver Todo mundo ficou ali Quando as pessoas Voltaram para suas tendas Lá daquela casa grande Do meio das janelas Sai uma moça Vestida com a sua burca Ela olhou a entrada Da cidade Ela olhou o lugar Onde ela morava Já tem 12 anos Que ela está morando aqui Ela sabe que ela ainda tem Mais uns anos de vida Talvez mais uns 10 E ela olha para a porta E vê lá no fundo Talvez o barulho Bem alto Da multidão Gritando E ela começa a conversar Com ela mesma Imagina Se eu ficar aqui Eu vou morrer Se eu entrar na cidade Eu também posso morrer Se eu ficar aqui Eu vivo mais uns 10 anos Se eu entrar Eu posso morrer agora Mas se eu conseguir Chegar onde Jesus está Eu posso viver mais 50 anos Com base na Bíblia O próprio escritor disse E o viver do homem É 70 anos 80 anos O que passar disso Enfado Cansaço E canseira Posso ficar E viver mais 10 anos Ou posso lutar Por mais 50 anos Se eu ficar Eu morro Se eu ir Posso morrer também Mas ela toma A melhor de todas As decisões Eu me emociono Quando falo disso Eu imagino essa mulher Se ajeitando Dando passos curtos Indo em direção A cidade O coração dela Quase saindo pela boca O medo da morte O medo de ser apedrejada O medo de alguém reconhecê-la Mas ela dizendo Para dentro dela Ela dizendo Ela mesmo Eu morro Mas eu morro lutando Eu morro Mas eu morro acreditando Eu morro Mas eu não morro parado Eu não vou morrer covarde Eu não vou passar o resto Da minha vida aqui Dizendo E se eu tivesse ido E se eu tivesse tentado E se eu tivesse acreditado Eu abro um parênteses Para falar Que Deus não te trouxe Aqui nessa noite Só para ver um velho E veterano pregador Que já está de barba branca Pregado O Senhor te trouxe hoje aqui Porque Ele está te dizendo Que você precisa ter coragem É melhor ir E ter que voltar Do que nunca ir O Senhor é louco, pastor? Quando você chegar no céu Chama Pedro e pergunta para ele Pedro, como é que foi a experiência De pular em cima das águas? Como é que foi andar Em cima das águas? Eu imagino o Pedro dizendo Foi lindo Eu andei A água estava sólida Debaixo do meu pé Eu me senti alguém especial Aí de repente Comecei a afundar 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 E Jesus falou Homem de pouca fé E Jesus me catou E me colocou no barco de novo Passei a vida inteira Todo mundo dizendo assim Ei, homem de pouca fé Mas aí se eu conheço o Pedro Ele vai te falar assim Olha Eu pulei E fui chamado de pouca fé Imagina quem não pulou A minha fé é pequena Mas eu pelo menos andei E os outros? Não tiveram nem fé para pular Eu afundei Mas eu andei É melhor ir E voltar envergonhado E voltar triste E voltar machucado Porque o machucado passa A doença passa A frustração passa Tudo passa O que não passa É isso na sua cabeça Que fala assim E se você tivesse ido? Está entendendo ou não? Vou te dar um exemplo prático Um dia desse Eu moro na mesma cidade Onde eu nasci Na cidade minha É pequena É muito pequena Chamou Orlândia Tem 40 mil habitantes E eu estava no mercado Fazendo compra lá E daqui a pouco Chegou um ser humano E me tocou no ombro Quando eu olhei para trás Tinha uma senhora Ela olhou para mim Ela estava toda foita Ela olhou para mim E disse assim Olá Eu disse Olá Ela bom dia Eu disse Bom dia Ela olhou para mim E disse Você não está me reconhecendo? Eu disse Desculpa Mas eu não estou reconhecendo Ela abriu um sorriso Quando ela deu um sorriso Só tinha dois dentes na boca Era o zagueiro e o atacante Ela sorriu E disse assim Eu sou a fulana de tal Quando ela disse Fulana de tal Meu coração quase saiu pela boca Eu já comecei a falar Obrigado Jesus Obrigado pelo livramento Que o Senhor me deu Era uma moça Que eu tinha paquerado Quando eu era criança Quando eu era adolescente Era uma moça Que era minha vizinha Na época Era uma menina linda Parecia uma uva E agora Estava ali Aquela coisa Estava parecendo um abacaxi Eu nunca imaginei Que uva virava abacaxi Quando eu olhei para ela Eu não sabia Se ela estava de frente Ou de costa E eu falei Jesus Eu falei Oi você está bem Ela disse assim É podia estar melhor Ela falou como Se eu tivesse dado Asinhas para você Olha que homem bonito Olha que homem importante Você virou Olha que homem Agora você é um homem Até rico Você tem tudo E olha eu como estou Ela falou assim Eu perdi a chance Ela disse Por que eu não tentei E saiu andando E eu falei Glória a Deus Obrigado Senhor Pelo livramento Mas Eu não estou aqui dando testemunho Eu estou contando a história dela Quantos aqui Passam pela mesma história dela E se eu tivesse E se eu tivesse tido a coragem De lutar De bater Mais uma vez Na porta daquele emprego E se eu tivesse engolido Meu orgulho Se eu tivesse deixado Aquele patrão Aquele chefe Fazer o que ele fez comigo E eu abaixar da cabeça Pelo menos estava empregado Até hoje As pessoas por causa do orgulho Por causa do medo E por causa da covardia Perdem as maiores chances Da sua vida Quantos daquele válido Dos rejeitados Poderiam ter sido curados Se tivessem tido a coragem De entrar no meio da multidão Se tivessem tido a coragem De arriscar aquilo que tinham Porque era tão pouco O que tinham Que nesta noite Esta palavra Cate você Que nesta noite Deus abra os seus olhos Que nesta noite Você não perca mais Nenhuma oportunidade Na sua vida E o senhor acha Que vai vir outra Pastor eu não acho Eu tenho certeza Por que? Porque Deus não me traria aqui Para contar esta história Só para você saber Deus está falando Que vai abrir uma porta De novo Por misericórdia E é para você Entrar por esta porta Tenha coragem Não desista na primeira queda Não pare na frente Do primeiro obstáculo Não deixe com que as pessoas Passem a vida inteira Debochando de você Como um fracote Como um fracassado Arrume forças Onde você não tem E vou te dizer mais Se você for fraco Como você pensa Como todo mundo pensa Não deixe ninguém saber Porque se te mostrares fraco No dia da peleja Pouca será a sua força Deus O meu Deus Não consegue Ajudar Covardes Deus não consegue Pastor Valdivino Estender a mão Para um covarde O covarde Tem um poder Tão grande Que ele nem imagina Sabe qual é o poder Do covarde? O covarde Consegue amarrar As mãos de Deus Para trás Vou explicar A Bíblia diz Eis que a mão de Deus Está estendida Para abençoar Mas o covarde Por não acreditar Ele faz com que A mão de Deus Recue Porque Deus Não pode abençoar Aquele que não quer Ser abençoado Porque Deus Deu ao ser humano Livre e arbítrio É você quem escolhe É você quem determina Deus Não age Pastor está escrito Agindo eu Quem impedirá Velho testamento Outro tempo Novo testamento É outra lei É o livre e arbítrio Deus não pode Interferir na sua vida A não ser que você peça Então Deus não age Deus reage Só o pastor entendeu Vou falar de novo Deus não age Ele reage Explica pastor O primeiro passo É seu Não Você não entendeu Você tem que ir Você tem que sair Da zona de conforto Você tem que acreditar Você tem que primeiro Dar o primeiro passo Você tem que ir Falar Senhor eu vou Vem comigo Quando Deus vê você indo E ele vê que você Não vai dar conta Aí ele sai daqui de trás E ele vem na sua frente E a Bíblia diz Eis que o Senhor Está à frente Para abrir os caminhos Daqueles que querem Você acha que eu estou mentindo Você acha que Davi Tinha força Para encarar o gigante Golias Sim ou não Sim ou não Não Se Golias Catasse Davi Com uma só mão Ele quebrava o pescoço De Davi Com uma mão só Davi não tinha força Então não coloque Desculpas na sua frente Não fica falando Ai o meu milheiro É o menor Da casa de Israel Não diga para Deus Como disse Jeremias Ah Senhor Eu sou só uma criança Como posso eu ser usado Não dê desculpa Desculpa É o refúgio De quem não crê Quem não crê Se esconde Quem não crê Sempre vai dar uma desculpa E quem crê pastor Quem crê Sempre vai dar um jeito Quem crê Sempre vai dar um jeito Essa é a diferença Entre quem vence E quem não vence Davi não tinha força Mas pense no menino Que sobrava coragem Dentro dele O que Deus espera de você Não é força É coragem É coragem Para você falar Eu vou levantar hoje E vou Eu vou tentar Eu vou lá naquele seminário Eu não tenho condições De pagar Mas eu vou pedir emprestado Eu venho na minha bicicleta Porque eu quero ser um obreiro Você tem que mostrar Como é que o pastor Vai consagrar um obreiro Se a pessoa fica sentada No banco O culto inteiro Olhando o pregador Com essa cara feia Parecendo que foi batizado Num pote de vinagre Como é que nós vamos usar Alguém na igreja Se a pessoa não abre a boca Nem para respirar no culto O pregador tem que falar O pastor tem que falar Aí você fica Parado Com essa boca travada Com essa boca de aço Essa língua de ferro Esse queixo de concreto Você não pediu para Deus Falar com você Deus está falando O Senhor está dizendo para você Não tenha pena de si mesmo Por causa desse fluxo de sangue Não tenha pena de si mesmo Que você está aleijado Não tenha pena de si mesmo Que você tem É assim ou é assado Que você não estudou Por causa disso ou daquilo Para de dar desculpa Dá um jeito Acredite em si mesmo Porque se você Não acreditar em você Quem é que vai acreditar? A minha história A minha história Ela está viva até hoje Porque em todos os lugares Por onde eu passei As pessoas começaram a olhar E disseram Se Deus fez na vida dele Pode fazer na minha também Hoje eu sou uma pessoa importante Como dizem por aí Eu não me sinto Mas dizem que sou Quarto mandato Como deputado federal Conselheiro de presidentes Já viajei para quase 100 países do mundo Pregando Não sou um homem Sem cultura Eu escrevi mais de 20 livros Eu me comunico em 3 idiomas Pastor Rodfino Por que que as pessoas Ainda param para me ouvir Param para me ouvir Porque a minha vida É um exemplo Porque eu nem sempre fui isso Eu fui cortador de cana Eu ponho laranja Algodão Café Eu tenho minha caixa De engraxar sapato Até hoje Minha mãe até hoje Não sabe ler Nem escrever Nós morávamos em 12 pessoas Dentro de dois cômodos E eu moro na mesma cidade Onde eu nasci Sou o único pregador do mundo De todas as histórias Que para ser conhecido Fora da sua casa Não teve que mudar de lá De todos Todos Desde os heróis da fé Todos tiveram que sair da sua cidade Por um motivo ou outro Para ficarem conhecidos no mundo todo Eu continuo morando lá em Orlândia As pessoas passam perto da minha casa Que é uma das casas mais bonitas da cidade E dizem Qualquer habitante da cidade Dizem Aí mora o ex portador de cana Aí mora um ex Isso, um ex aquilo Qual é o meu segredo? Ah pastor O senhor nasceu virado para a lua Não existe isso Não existe essa história Senão Deus seria injusto Deus cria uma criatura para vencer E a outra para ser derrotada Que Deus é esse? O Deus que abre uma porta para aquela E não abre uma porta para essa? É mentira Essa história de que a pessoa nasce virada para a lua Todas as pessoas que romperam na vida Tiveram que ir além do normal Tiveram que acreditar naquilo que não existia aos seus olhos Tiveram que correr atrás Tiveram que se esforçar Quatro dias na igreja evangélica Que eu já sabia o que eu queria ser Me levaram na casa de um amigo Que chamava Leleco Era o apelido dele Era Leleco O nome dele era Luiz Augusto Casa dele extremamente pobre Pobre A mãe dele era gari na nossa cidade Ela varria a rua E ele cortava cana junto comigo Cheguei na casa dele Ele colocou uma fita cassete Num aparelhinho daqueles que a gente tinha E ele colocou um pregador E eu ouvi aquele pregador Era o pastor Ele dê caso o Takayama Quando eu vi aquele homem pregar Com aquela voz bonita Aquela eloquência E no fundo Aquele barulhão de gente Adorando a Deus Eu dei um pulo na cadeira Eu disse É isso O Leleco assustou Eu disse É isso o que? É isso que eu quero Ele deu um sorriso desdentado também Falou assim Isso aí não é para nós não Falei, por que não? Eu disse Olha onde nós mora Ele falou A minha casa tem três cômodos E a sua tem quantas Feliciano? Eu disse Tem dois Ele falou Aqui nós moramos em seis Em três cômodos Na sua casa Vocês moram em quanto? Eu falei Em doze Doze pessoas em dois cômodos Dá para viver com isso? Eu falei Deus vai me dar Porque eu li aqui Pede E eu te darei as nações por herança Eu li aqui A quem enviarei E eu disse Eis-me aqui Envia-me a mim Aqui está escrito Bate Que a porta abre Pede Que você vai receber Procure Que você vai achar Acredite Que você vai alcançar Deus pode te dar Anote no seu coração Existe uma lei Uma lei Que eu acredito nela Que a lei Da atração Você atrai Aquilo que você deseja Você atrai Para si Aquilo que você deseja E isso não é inveja Não é olho gordo Quando você deseja Almeja alguma coisa Muito forte É porque alguém Lá em cima Plantou dentro de você Esse desejo E isso será O seu futuro Se você acreditar O problema é que No meio do caminho Você parou Você foi ouvir Ouviu os Sambalates E Tobias Vou apertar Você congrega Num lugar Onde você Teve a infelicidade De ser amigo De um coveiro De igreja Talvez aqui não tenha Lá onde eu nasci Era sim De coveiro Crentes que nunca Alcançaram nada Na vida Mas tinha uma pá Para abrir uma cova E me enterrar Quando eu contava O meu sonho Quando eu dizia Eu vou viajar Eu vou romper Eu vou vencer Todo mundo ria Eles riam Eu acreditava Eles debochavam E eu continuava persistindo Os profetas falaram Que eu ia ser pregador Então eu comecei a pregar Eu não pregava porcaria nenhuma Eu errava tudo a Bíblia Um dia eu levei Elias Para o monte Oreb E fiz cair fogo No monte Oreb E o fogo foi no Carmelo Eu sei que eu esqueci Ele em um dos morros Na hora que eu estava pregando Eu fiz Moisés Construir a arca de Noé Eu levei João Batista Para a ilha de Pátimos Eu não sabia Que tinha dois João Na Bíblia Eu errei Mas eu errava Tentando acertar E ao invés Das pessoas virem Me corrigir Para me fazer crescer Virem me corrigir Para pisar em cima de mim Você não tem Você não vê que você não nasceu Para isso Para Não vai Não é para você isso Hoje eu tenho uma escola De teologia Eu já formei Oito mil alunos Ao redor do Brasil E do mundo Você está entendendo O que eu estou te dizendo Não fique lamentando Não fique como um cão Lambendo as suas feridas O cão O cão quando se machuca Ele vai para um cantinho Isolado E fica lá Fica lambendo as suas feridas Com dó de si mesmo Não tenha pena de si mesmo Porque como eu disse Deus não consegue ajudar o covarde Mas ele consegue pegar Na mão do fraco Ele pega a mão do fraco E salta muralhas com ele Eu estou sentindo Que Deus vai começar A mudar a sua história Depois dessa noite Em nome de Jesus Pela fé Pela fé Sai Do vale dos rejeitados Pela fé Sai do vale dos rejeitados E anda na cidade Não tema os homens Não tema as pessoas Não tema a língua alheia Vai Pega o foco Vai atrás de Jesus Não vai ser fácil Você vai ter que empurrar Pessoas vão te empurrar também Possivelmente vão te jogar no chão Se te jogar no chão uma vez Levanta Sacode a poeira Dá a volta por cima Se cair no meio do caminho Lembre do que está escrito O justo cai Mas não fica prostrado Se cair mais de uma vez Lembre do que está escrito O justo cai sete vezes Mas de todas elas O Senhor o coloca de pé Só não para Não para Deus vai usar alguém aqui Pastor Deus não me faria dar essa palavra A toa Eu não estou pregando Para o vento O Senhor me trouxe Para falar com você Porque há uma vocação Na sua vida Há uma chamada Na sua história Há um caminho brilhante Para você percorrer Você está A um passo do milagre E só quem crê nisso Fica de pé comigo Por gentileza Tira massuri de candor Feche seus olhos Eu vou fazer um convite Nesta noite É só um Feche os olhos Eu quero aqui na frente Só quem não está aguentando mais Viver no vale dos rejeitados Eu quero orar só com quem não aguenta mais Porta fechada Eu quero orar só com quem não aguenta mais Humilhação Eu quero orar só com quem não aguenta mais Ser tapete Ser pisado Eu quero orar só com quem não aguenta mais chorar Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Chega mais perto Oh E jamais te esquecer Feche os olhos Ele sabe de tudo O que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chorem Quem cuida de você Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chorem Quem cuida de você Você não dorme Você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Ah Senhor Ah meu Deus Meu pai Ah meu grande amigo Os meus irmãos acreditaram pai E vieram aqui pro altar Tem uns que estão ajoelhados Tem uns que estão em pé Tem uns que estão chorando Outros estão gemendo E todos estão dizendo Que não aguentam mais Viver pai No vale A beira do caminho Rejeitados Vencidos Perdidos Eles deram um passo de fé Abriram o portão da cidade Vindo aqui no altar É como se eles tivessem saído Do vale dos rejeitados Indo Até onde o Senhor está E nesta hora Eles estão tocando Nas ornas do seu vestido Pela fé Estão tocando No céu Estão recebendo milagre Algo está acontecendo No mundo invisível Meu pai Porque portas Começam a ser abertas Diplomas Começam a ser expedidos Decretos Começam a ser liberados E quem viver Verá Para ver o que vai acontecer Depois desta noite Para todos Os que vieram à frente Senhor Há um presente Sendo entregue a eles Agora Reveste-os Com a sua autoridade E dá um sinal De que o Senhor Está neste culto Que esta casa Seja tomada Pela sua unção E pela sua presença Porque nós acreditamos No seu poder Os que estão ajoelhados Fiquem de pé E todos os que estão De pé De olhos fechados Abram a mão direita Levantada para o céu Abra a mão direita E diga comigo Em nome de Jesus Todos os demônios Que lutaram contra a minha vida Contra os meus sonhos Eu ordeno Venha para a palma Da minha mão Agora Feche a sua mão Com autoridade Aí na sua mão Estão os demônios Que prenderam Que fecharam as portas Nós vamos jogar no chão Eu vou contar até três primeiro No três nós vamos jogar no chão E nós vamos pisar em cima E depois que você pisar em cima Você vai abraçar Umas duas ou três pessoas E vai dizer para elas Toque Até receber o milagre E não desista Porque Jesus está voltando Um Você nunca mais será o mesmo Um e meio Sua família sentirá orgulho de você de novo Dois Quem viver verá Para ver o que Deus fará na sua vida Dois e meio A cidade de Hortolândia Será conhecida Como a capital da fé Três Jogue no chão Pisa em cima Abrace duas ou três pessoas Abrace duas ou três pessoas Abrace e profetize Canta Roberto Música 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 Obrigado.